Fala meus amores, muito bom dia, atenção aí, bom dia, tema de hoje, olha só, o dólar, dólar caiu, e agora Carol, o que eu faço, eu compro, me exponho ao exterior, todo mundo quer saber, aonde vai chegar o dólar, devo comprar, não devo, é a pergunta que eu mais recebo, e o que eu vou te falar é, deixe gravado na sua mente, invista, dólar em boas empresas lá fora, esteja exposto ao patrimônio americano, e com constância, Carol, mas por que, eu vou te explicar tudo no vídeo, tem uma série de coisas que você precisa saber, por que que você tem que investir, por que que você tem que investir lá fora e ter dólar aí na sua carteira, agora, antes de mais nada meu amor, já dá o seu like, fortalece o canal, vamos andar junto, isso aqui é muito importante para as pessoas, vem aqui, já caiu aqui num vídeo, Carol, já vem, assiste todos os vídeos, faz uma maratona, veja o que está passando, tudo que a gente já fez aqui, e ativa o sininho para os novos vídeos que virão, certo? Carol, devo investir no exterior? A resposta é clara, é simples e reta, deve, tá pessoal? Por que? Quando eu falo diversificar carteira, eu estou falando de três pilares, é diversificação geográfica, tá certo? Brasil, aconteceu alguma coisa no Brasil? Opa, estou ali também diversificado nos Estados Unidos, diversificação de bons ativos e diferentes ativos, ou seja, aqui no Brasil eu tenho ativos diferentes, nos Estados Unidos eu também invisto em ativos diferentes, bons ativos. E o terceiro, né, o terceiro ponto aqui que eu falo para você é a moeda, diversifique a moeda, tá certo? Aqui você está exposto ao real, e lá há o dólar, e que diga-se de passagem, o dólar já cresce, e a única moeda aí há 200 anos, já existe há 200 anos, e é uma moeda muito forte, ok? Agora, no Brasil, o que tem acontecido? Cada hora é uma notícia, é um flash, né Renan? Vem alguém, solta um flash, vem outro, é flash atrás de flash. E nós aqui estamos preparados para isso, por quê? Porque não tem outra oportunidade, não tem outra chance. Ou você está preparado, ou você se retira, é assim mais ou menos. Olha o que a gente está vendo atualmente, já coloca para mim essa notícia na tela. Haddad endossa críticas de Lula ao Banco Central, essa é uma, olha a segunda aí, vem ela, a tropa toda. O Gley se chama mercado de antiquado e diz que o Banco Central corrobora com a mentira, e como se não bastassem a terceira aí também. Na Argentina, Lula diz que BNDES voltará a financiar projetos em países vizinhos. Petista deu a declaração em Buenos Aires, ao lado do presidente argentino Alberto Fernandes. Então, volta para cá. Meu Deus, é um grupo extenso. Nós estamos precisando de dinheiro. Alô, por favor, o Brasil precisa de novos negócios, mas não. BNDES vai investir. Quem imaginou BNDES vai investir em outras empresas? Vai dar aquela força, né? Por quê? A gente sabe que isso acontece. Esse negócio de discutir com o Banco Central, meu Deus do céu, deixa o Banco Central fazer o que ele sabe. A gente tem um controle da inflação através da taxa de juros. E por que a taxa de juros sobe? Agora eu acredito que não vai mais subir por enquanto. Porque tem que controlar a inflação e forçar os preços a ficarem mais baratos. Vocês entendem? A taxa de juros sobe, a inflação subiu. A taxa de juros controla a subida para frear o preço dos produtos e baixar a inflação. Então, se mexer nisso aí, nossa, a taxa de juros é um absurdo o que estão fazendo. Tudo bem, aumenta, vai lá, abaixa a taxa de juros, mas a inflação sobe do outro lado. Não resolve o problema, só piora o problema. Então, opa, vou olhar para onde? Para o exterior. Vou pôr uma parte do meu patrimônio protegida. Ah, Carol, mas agora eu vou parar de investir no Brasil. O Brasil não é mais o país de negócios, é. Tanto é que tem muito gringo vindo para o Brasil. Agora, meu amigo, minha amiga, se você fica de fora de investir em gigantes empresas lá fora, dólar sobe, dividendo em dólar, você tá perdendo. Agora, tivemos aí no dia 5 de fevereiro uma queda do dólar. O dólar chegou abaixo de 5, a gente só viu isso lá na data de 22 de junho de 2022. Foi o último parâmetro que a gente teve. E eu gosto de fatos. Fatos. Põe aí na tela, Renanzito, olha só o que a gente vê. Entenda porque o dólar ficou abaixo de 5 reais pela primeira vez em meses e se a moeda americana ainda pode cair mais. E isso não foi um milagre, porque ninguém é bonzinho. O dólar esse dia chegou a 4,97 e o que que eu fiz? Compa! Eu fui lá e comprei porque o dólar abaixo de 5 pra mim é barato. Desculpa, mas é barato. Eu não vejo uma realidade do dólar pra 4. Ah, Carol, pode acontecer? Pode. Pode acontecer tudo. Pode, por exemplo, eu virar Angelina Jolie, né? O Renan ficar, virar o Silvio Santos. Mas, cara, na minha visão... Né? Não vai! Não, não que não vai. O Renan é um rapaz muito bonito e rico, mas não vai acontecer. Então, gente, é óbvio que é compra, mas não tem dúvida, não é recomendação, mas, pô, só paluco não vê isso. Mas teve motivos pra isso. É claro que teve motivos. O primeiro, Estados Unidos está ali se preocupando com a inflação. Por quê? Teve ali o pacote pra um trilionário de dinheiro, soltou dólar no mercado pra caramba e o que que acontece agora? Inflação, muita moeda na praça. E os Estados Unidos, opa, o Fed Reserve, toda hora fica nesse meio termo. Pô, vai subir, vai descer, vai subir, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Então, isso faz com que o quê? Se a taxa de juros continuar alta, né? Tentando um controle de inflação, o dólar desvaloriza, tá? Isso é fato. Outro ponto é, nós estamos recebendo os gringos, a nossa taxa de juros tá atrativa pra eles. O que que acontece? Sai um fluxo de gringos, sai um fluxo de dinheiro pra cá e isso também faz um recuo da moeda, tá certo? Agora, gente, aí o Fed, poxa, o que que o Fed tem que fazer? Sobe a taxa, né? O Fed demorou, na minha visão. Estados Unidos já tinha que ter aumentado a taxa de juros quando a inflação começou, mas daí era um bate-papo, ah, não sei, ah, vamos ver, ah, já tinha que ter aumentado. O Brasil ainda que foi na frente já subiu. Não dá, não tava mantendo a inflação. Então, agora fica nessa sobe, não sobe 0,25, cai. E isso tem que ser controlado. Vai ter que ter esse aperto monetário. Isso nem me assusta no Fed. Tem que ter isso. Eu acho que tem alguns motivos. Agora, Carol, o dólar vai continuar caindo? Não tem como eu saber. A gente depende, pessoal, não é só dos Estados Unidos. A gente depende de um cenário macro. O que vai acontecer com a China? O que vai acontecer com o Japão? Como é que fica essa situação da guerra Rússia e Ucrânia? Então, a gente tem muitas coisas envolvidas pra saber se o dólar vai continuar caindo ou não. O fato é que eu, Carol, invisto todos os meses com constância lá fora. Mas, Carol, a bolsa tá cara. Agora, sei lá, a ação tá subindo 5% em um mês. Será que eu compro? Eu, Carol, tenho estratégia. E é por isso que eu falo pra vocês terem estratégia. Não é, ah, eu não vou comprar, exemplo, ah, eu não vou comprar Microsoft, porque a Microsoft esse mês aí, nesse dia tá subindo 5%. Mas, se a estratégia é minha, eu vou comprar, porque eu tenho estratégia na carteira. Agora, a tendência, até eu notei aqui, olha lá, o boletim Focus do Banco Central estima que até final do ano aí, a gente vai chegar em 5,25. Antes, essa projeção era de encerrar em 5,28. Então, veja, o dólar vai passar oscilações, vai passar a volatilidade. A economia americana, né, mostra ali incertezas e isso faz com que o dólar tenha incertezas. Agora, sempre é momento de investir no exterior. Eu tô dolarizando muito mais o meu patrimônio. E o que a gente vê? Recentemente, coloca pra mim na tela essa notícia. Olha só, o DXY, a queda do índice DXY, mostra aí, né, em comparação que é a variação da moeda americana, na comparação com outras divisas, chegou ao menor nível em sete meses, há poucas semanas. Volta pra cá, o que mostra o quê? O enfraquecimento da economia americana, o enfraquecimento aí do dólar. Agora, eu trouxe uma maneira muito inteligente de você também saber investir em dólar. Antes de mais nada, eu vim comentar de quem? Workshop. Pessoal, vai rolar um workshop dia 7, 8 e 9 de março, às 20 horas, um workshop totalmente online, totalmente gratuito, são aulas completas, tá? O link está aqui embaixo, já vem com a gente. Eu tenho certeza que quando você sair desse workshop da última aula, você já vai estar investindo, tá? Você já vai estar sabendo onde investir, já vai estar sabendo começar, sabendo evoluir, potencializar esses investimentos. Agora, já vai aqui, depende de você. Dia 7, 8 e 9 de março, workshop gratuito, online, totalmente gratuito, totalmente online, está aqui na descrição, certo? Agora, o que a gente precisa entender? Essa questão de inflação, taxa de juros subindo, o pessoal fica em dúvida. Mas sim, cara, o que acontece? O que tem a ver essa relação? inflação. Veja, se os produtos estão caros, nós temos uma inflação, certo? O produto X está caro. O que a taxa de juros faz? Sobe. Por quê? Porque esse produto, as pessoas que vêm esse produto, são obrigados a reduzir o preço para as pessoas comprarem, porque a taxa de juros está alta. Se o produto continua alto, opa, não dá certo, a pessoa não compra. Então, quando a gente tem uma elevação da taxa de juros, é para conter o que? A inflação, tá, gente? Se não, fica difícil e aí realmente começa a ter uma desestabilidade total da economia, certo? Então, por que, de fato, investir no exterior? Esse pilar que a gente falou, diversificação da moeda, diversificação geográfica e também receber o que? Dividendos. A empresa chega aqui, opa, vou pagar. Beleza, paga em real, mas lá ela paga em dólar. Então, já faz uma bela diferença no seu bolso, tá, gente? Agora, tem também a questão da facilidade. Hoje, há 10 anos atrás, era muito mais difícil para o investidor brasileiro investir lá fora. Hoje, não. Hoje você acessa corretoras, você tem contas americanas que você abre conta gratuitamente, tá certo? Você vai lá, faz o PIX, a sua empresa, do seu banco brasileiro, para lá, faz o câmbio e investe. E eu não estou falando de você investir com, nossa, eu vou pôr 50 dólares, não, ou 100. Você pode começar com 5 dólares, 4 dólares. Ficou muito mais fácil, simples, prático para o brasileiro fazer isso. Outra coisa é a questão de quem? Proteção, risco, Brasil. A gente sabe que o Brasil tem aquela cena, que tem o carrinho de bate-bate. Sempre tem o carrinho de bate-bate. É um que vem, é outro que bate. Gente, a gente tem isso no Brasil. Infelizmente, tem nos outros países, tem. Mas nós não vamos ficar olhando só os outros países, nós vamos olhar o nosso, porque eu quero falar da nossa carteira. Então, a gente sempre tem um risco. O Brasil tem risco fiscal, aí fala que vai fazer, o imposto vai, sobe o imposto, cai, reformas ficam a ver navios, a gente tem esse problema de forma tributária. Então, a gente fica esperando. Outra coisa, o Brasil tem crise política, sempre tem esse risco de ter algum momento ali de interferência, de não ter. E agora vai, a gente está esperando também, a gente está vendo como é que vai ser essa nova cena com o Lula, vindo e com os outros, com a equipe. Então, a gente passa por isso. É uma maneira já de você se proteger do risco fiscal, do risco político do Brasil. Outro motivo para você investir no exterior, gente, olha quantos ativos a gente tem lá fora. São mais de 6 mil ativos. Aqui no Brasil, muito bom, a gente quer que venha mais e mais investidores, mais e mais empresas. Aliás, B3, parabéns. Tenha essa condição, coloca ali as empresas para a gente se acionista. Mas, nós temos muito menos ativos aqui, muito menos empresas, que inclusive tem empresas muito boas, do que lá fora. Estados Unidos, 50% das pessoas já investem na Bolsa de Valores. Aqui a gente não tem 1, 2%, infelizmente, que é uma realidade que a gente quer mudar aqui em vocês. Então, lá fora, liquidez. Pô, aqui a gente tem um supermercado pequeno. Lá fora é aquele tipo supermercado gigante. É muito ativo, é muito ativo que paga em dólar, é muito rich, tem muita coisa. ETF, você investe em gigantescas que tem o quê? Caixa. Caixa e skin. Coloca entre aspas. E são empresas gigantescas com muita liquidez. O que é isso, Carol? Liquidez. Você compra e vende, tem as ações, todo mundo compra e vende todo dia ali. Microsoft, Google, Disney. Então, tem liquidez. É um mercado mais forte, é uma economia que se recupera mais rápido. O dólar a longo prazo é vencedor. Isso é fato. E tem outro ponto. Opa, vamos supor que a sua carteira Brasil, a gente tem a nossa carteira. De repente, no Brasil, está passando um momento difícil, caem ali os investimentos, de repente a tributação muda das empresas. Você vê a renda variável, a renda fixa ali, você vê a sua carteira, opa, naquela amargada, na chorada, mas a do exterior está ali e está indo bem. Ou seja, você consegue equilibrar para que o seu patrimônio não desabe, para que você não fique desesperado. Então, é uma proteção de patrimônio. Essa diversificação, para mim hoje, não é que é importante, para mim hoje é essencial. Tá, gente? É essencial. Vamos dar uma olhadinha. Olha só o que a gente trouxe aqui para você. Mostra esse print, meu menino Renan. Olha lá. E se a gente for olhar aqui esse gráfico que está aí na tela, olha o dólar. Ele abre várias oportunidades de compra, mas no longo prazo, olha lá, ele está subindo, gente. E nos últimos cinco dias, se você ver, caiu. No longo prazo, sobe. Mas nos últimos cinco dias, nesse próximo print, cai. E aí, você vai me perguntar, mas é a hora de comprar? A gente fala que tem a janela de compra. É muito difícil, meu amor, caiu o dólar ali, que nem ficou aqui nesse gráfico, alguém não comprar. Por quê? Porque o dólar é aquela coisa, ele sobe, ele espanca, ele desce, ele está passando períodos voláteis. Então, abrir uma janela de compra, todo mundo está atento. Todo mundo fala, opa, então bateu o dólar abaixo de cinco, o dólar para mim agora está barato. Bateu abaixo de cinco, o pessoal, ah, mas ele está sempre barato. São janelas, o dólar abre essas janelas para comprar. Ah, mas agora o dólar está cinco e quinze, eu não vou mais comprar porque vou esperar cair para quatro e meio. Meu amor, não faça isso, tá certo? E você não sabe se vai chegar. Então, veja, a gente tem aí a oportunidade de ir lá e comprar. Agora, é a mesma coisa, eu chego para o Renan. Renan, estou vendendo uma camiseta que você adora. A camiseta custa quarenta reais, mas eu venho para você por vinte. O que você faz? Se você acha que é um bom investimento. Um ótimo investimento. Daí você, pô, você quer comprar aquilo, você quer estar lá com aquela camiseta. Está descontado. Está descontado, atenção, aí é a mesma coisa o dólar. O dólar cai, todo mundo quer. Aí você fala, ah, não, eu não quero, eu não gosto de você. Presta atenção, criatura. Agora, muita gente me pergunta como se expor também ao dólar através de cripto. Tá, gente? A gente tem ouvido falar muito da USDT. E faz sentido, por quê? A cada um token, um USDT que você tem, representa um dólar americano. Então, tem paridade. E muita gente está me perguntando, pô, essa criptomoeda faz sentido? Existe e tem gente que compra, tá? Ah, lembrando, olha lá, como eu falei, é uma criptomoeda projetada para que cada token seja representada por um dólar americano. Tá certo? Ou seja, tem paridade de um a um. Um token, um valor, né? Um dólar, aí a moeda fiduciária. Lembrando, foi criada em 2014. A gente fala, né, USDT, USDT, tanto faz. E tem a proposta aí de paridade com o dólar nos Estados Unidos. Nós vamos falar como comprar. Tá certo? Mas antes, workshop gratuito. Vem aprender. Você vai sair desse workshop, eu tenho certeza. Aprendi muita coisa, inclusive, sobre USDT, sobre dólar, como investir lá fora. 7, 8 e 9 de março, gratuito e online, às 20 horas. Tá aqui o link. Já se inscreve e vem investir comigo. Chega de moleza. Chega de dizer, ah, não quero estudar, vai estudar. É obrigado a estudar. Tá certo? Agora, como eu faço, né? Vamos falar um pouquinho da USDT. Olha o que a gente vê aí na tela. É importante você saber. Qual a garantia de estabilidade? A gente vê, né, para cada token emitido, o valor é reservado na Tether. Tem, né, garantia de estabilidade em relação às outras criptos. Por que que é tão importante? Muda aí, a gente trouxe também. Olha lá, o Tether é uma das criptomoedas mais dominantes do mercado. Fornece aos investidores flexibilidade adicional, que serve como substituto do dólar. E por que utilizar a Tether, tá certo? O token serve como saída estratégica para quem quer fugir da volatilidade do mercado. Volta pra mim. Por quê? De repente o dólar tá volátil ali, né? Vai, sobe, desce, sobe, desce. Você tem o quê? O USDT que te protege dessa volatilidade. Porque um USDT é igual um dólar americano. Então, muito investidor também quer ter isso na carteira. Tá certo, pessoal? Agora, cuidado aqui. Você vai me falar, Carol, como é que eu faço para investir? Estuda mais. Vai lá, vê no YouTube. Veja se faz sentido. Eu indico a corretora BIT Preço. Tá aqui embaixo, ok? Você abre a sua conta gratuitamente. Você não precisa começar com um baita valor. Tá, meu amor? Por que eu tô te falando isso? Tome cuidado. Escolha uma boa corretora. Eu, Carol, tenho a responsabilidade com você de vir aqui falar onde eu me visto e onde eu confio. Tá certo? Eu não vou colocar aqui um lugar para você investir de segurança. Esse é o principal ponto. Então, tá aqui, corretora BIT Preço, né, Rê? Link aqui na descrição do vídeo. Custa quanto para abrir? Não custa nada. É fácil? Sim, é descomplicado. E você vai fazer isso. E o que a BIT Preço faz? A BIT Preço é uma espécie do trivado. Tem ali várias criptos mostrando o valor. Ela traz outras criptos agregadas para que você veja. Opa, o valor tá aqui, o valor tá aqui. Então, quais são, por exemplo, essas corretoras que estão aí agregadas nessa plataforma da corretora BIT Preço, que é que eu invisto e confio. Tá, gente? Olha lá. Agregada. Tem lá Binance, Mercado Bitcoin, Kraken. Então, tem ali corretoras que estão agregadas, tá? Que ficam ali na espécie de trivago, né? Que é um trivago BIT Preço, mostrando a cotação, venda, né? Ali quem tá comprando, quem tá vendendo, quanto que tá, por exemplo, de USDT. E isso é muito bom pra você, investidor. E é por isso também que é legal você fazer o cadastro na BIT Preço. E posso te falar? Eu entro lá, a maior parte das vezes está mais barato. A moeda está mais barata na BIT Preço. Eu entro, eu compro lá, eu vejo. Tá, gente? Então, transparência. Tem lá, né? Você vai ver agregadas ali as criptas, as corretoras. Sem problema nenhum. A BIT Preço faz isso. Mas, normalmente, o preço está mais barato pra comprar. Tá legal? Então, para de cair em conto de fadas, tá, gente? Eu vou deixar um aspas bem importante aqui. Dessas pirâmides que falam de criptomoedas. Isso não existe. Eles utilizam de algo mentiroso pra enganar você. Ah, 10% de renda ao mês, 100%. Mentira. Não caia nisso. Mas eu falo isso sempre, eu sempre vou falar. Que toda hora eu vejo alguém caindo nisso. E eu não quero, e se depender de mim, não haverá isso com os nossos amados seguidores. E eu espero, de verdade, que você comece já, já, a diversificar o seu patrimônio. Tá certo? Vai ganhar dividendos lá fora, no exterior, em dólar. Vai investir em gigantes. Microsoft, Google, Coca-Cola. Tem tanta empresa e tanto IT. Tem muito ativo. Tá bom, gente? Mas estuda. E lembra. Vou comprar aí o SDT. Tá aqui. Corretora Bitpreço. É a que eu uso. Vai lá, sem burocracia. Abre sua conta gratuitamente. Tá certo? Antes de eu ir embora, eu vou deixar um card aqui. Tá aqui, ó. Tem até a foto do Lula aqui, ó. Faça isso antes que seja tarde. Será que tem aqui o que eu tô falando? Tem a ver com dólar. Sai desse vídeo, vem pro outro. Meu amor. Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe, futuro, agradece. E até o próximo vídeo.